Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Next Games, aqui quem fala é o Nyx, trazendo aí mais um gameplay para o canal. Esse gameplay de hoje a gente vai fazer um pouquinho de hunts aqui no Final Fantasy XII, como dito no vídeo anterior, a gente pegou aí a última e conseguimos completar aí duas hunts e nesse vídeo a gente consegue fazer três hunts aqui, é o projeto de hoje, a 29, a 30 e a 31. A gente vai tentar fazer essas três hunts e se tudo der certo a gente no próximo vídeo continua com a campanha do jogo, com a história principal. Vocês se lembram dessa vila aqui, a Eruity Village, a casa da Fran? A gente vai fazer a missão de número 29, o Indy Malboro, a gente vai matar ele aqui. Level 50, 110 mil de HP, fraco a vento. Probabilidade de pegar Blind, Silence e Slow, beleza? A gente vai falar aqui com a nossa personagem, essa guria aqui, a Rena, é ela que vai nos dar a missão para fazer. Esse monstro fica lá em Feiyud, ok? Fica localizado lá onde a gente matou o Boyz. Então, sem mais delongas, a gente vai lá para Feiyud. Infelizmente não tem teleporte, então a gente vai ter que ir andando mesmo. Vamos esticando as pernas aí, já que o caminho é um pouco longo, mas a gente vai diretamente para lá, detonar aí mais um inimigo. Mais uma hunt para a gente completar e entrar aí na nossa carteirinha. Tem uma hunt, a hunt de level 40, ela é uma farsa, uma hunt falsificada. Eu queria muito fazer nesse vídeo, mas eu não sei se vai dar tempo. Se tudo correr bem e tudo der certo, a gente completa essa hunt aí também, ficando só o Diabolos, que é a hunt 27, que é lá em Luzo Mais. E também a hunt do Jugamesh, que também é em Luzo Mais. Jugamesh é um pouco complicado e ele dá uma armadura maneira, genji armor, genji gloves e tudo mais. Mas ele é complicado porque a gente tem que batalhar com ele duas vezes. A primeira batalha a gente luta com ele, ele é level 45 com 123 mil de HP. E o amigo dele lá, o Enkido, ele é level 43 com 33 mil de HP. É uma luta fácil, não tem muito mistério aí e nem é tão complicada. Mas no segundo encontro, na segunda batalha, a gente encontra com ele novamente, ele sendo level 70 com 473 mil de HP. E o Enkido aí sendo level 65 com 140 mil de HP. Então a gente tem que lutar com eles novamente, eles dois juntos, sempre matando o Enkido primeiro, né? E tentando roubar o Jugamesh o máximo possível. Eu já consegui matar ele até, mas foi um pouco complicado e bastante demorado. Eu tô me preparando aí pra guerrear com ele novamente, de um jeito mais tranquilo e a batalha aí mais fácil. Mas é um ótimo oponente esse Jugamesh, é o senhor, o mestre das espadas, né? Futuramente, provavelmente depois que eu terminar o farol de Hidorana, eu vou lutar com o Jugamesh e completar essa hunt. Mas isso aí a gente vai ver como vai funcionar. Eu quero uma batalha bem gostosa aí contra o Jugamesh. Se não der certo, a gente finaliza aí depois do farol de Hidorana. Ou talvez até antes. Agora que eu tô com o Zodiac Spear e tô level alto, né? Eu não tava, eu estava level 60 quando eu tentei matar, é, guerrear com ele. Por isso que foi tão complicada. Mas eu acredito que agora vai, agora é tranquilo. A gente tenta aí também. Vamos ver o andar da carruagem. Vamos detonando aqui as hunts. Vamos terminar esse vídeo fazendo essas hunts aqui e as hunts que sobrarem. Eu vejo aí o melhor jeito da gente finalizar. Provavelmente a gente termina depois de Hidorana. Essas hunts aqui. Que vão ter mais hunts depois também. Ou a gente vai terminar antes do farol de Hidorana. Porque se eu não me engano, depois que a gente elimina o farol lá, vai liberar mais, até mais hunts. Eu não sei se eu vou conseguir eliminar aí o Yasmat. Yasmat é complicado. Yasmat é doideira. Vamos deixar as gurias aí se beneficiarem. E na próxima área aqui, a gente vai detonar a nossa hunt. O Wind Malboro. Aqui em Roderland Glade, na área de Feiyudes. Aqui em Roderland Glade, na área de Feiyudes. Esche joga o Fife. Jogando o Fife aí. Beleza, vamos jogar aqui então o Berserker. Vamos jogar aqui então o Berserker. Bora, Berserker. Isso aí, vamos controlar a Fran. E vamos aí direto... Para a batalha. Vamos embora. O Malboro, como a gente já sabe, gosta de jogar status negativos. Vai lá ele e os filhotes dele. Vai ser bem fácil, então eu vou tentar dar um estilo nele rapidinho aqui. E retornar aqui com o Ashe. Ela vai pegar aí o status negativo que eu não quero que pegue. Já foi. Beleza galera, conseguimos aí detonar o Edimaburo rapidinho, devido ao nosso level. E a gente finaliza essa hunt aqui. Eu vou atrás de outra hunt. Provavelmente a hunt número 30, lá de Jahara. E a gente se encontra lá em Jahara então, se tudo der certo, para a gente pegar mais uma hunt e completar. Então, volto já com a continuação das hunts aqui em Final Fantasy XII. Beleza galera, estou aqui de volta. A gente já voltou, já acabei entregando as hunts. Eu tinha duas hunts para entregar. A 28 que eu não tinha entregado ainda. E essa aqui é a 29, que foi a Malboro que eu acabei entregando agora. E a 28, eu acabei ganhando um item. Uma bala da arma do Baltir. Que foi essa, ó. Alimento Dark. Muito bom. Agora a gente vai fazer a hunt número 30. O tal de Katoblepas. Fica aqui em Jahara. Nosso amigo fica por aqui. Coromo. Supinelo, é esse aqui. Beleza, a gente vai detonar ele. Ok. Esse monstro, ele fica num lugar chato. Zertnum Caverns. Deixa eu me policiar aqui. Aonde que ele fica. Roguelis guys. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Localizado aqui, nessa área. A gente pode entrar sim. Aqui por... Osman Plain. É isso aí que nós vamos fazer agora. Então vamos sair aqui da vila de Jahara. E a gente vai atrás dele. E a gente vai atrás dele. Monstro de level 46. 188 mil de HP. Fraco. Elemento Luz. Possivelmente pega Slow e Blind. Então vamos seguindo aqui então. A nossa hunt de número 30. Galera, eu corto aí as hunts. Eu só mostro aí pra quem a gente tem que conversar pra pegar. E aonde o monstro tá. E aonde o monstro tá e a batalha contra o hunt. Pra que o vídeo fique dinâmico. Porque todas as vezes que eu tiver que andar e procurar o monstro. Vai demorar pra caramba e o vídeo vai ficar longo a beça. Sem necessidade. Então eu vou cortando aí e colocando o básico. Só pra gente saber com quem pegar. E aonde o monstro tá. Incluindo aí. Incluindo aí aonde o monstro tá e a batalha contra ele. Então é isso aí. O vídeo fica mais dinâmico. E pra entregar é o mesmo NPC que a gente acaba falando pra pegar. Então não há necessidade. Conforme eu vou pegando os itens importantes. Eu vou falando com vocês. Lembrando aí também que é bom fazer isso antes. Porque elas as vezes dão o material necessário pra algum craft. A gente vai entrar aqui em Zertinan. E a gente vai seguindo. Vamos jogar um Flux. E também ativar aqui. Deixar o pessoal jogar o Buffzinho. Aqui pra lá. Beleza. Vamos seguindo aqui. Não vou ficar matando esses monstros aqui não. Como vocês já sabem eu já abri tudo o mapa aqui de Zertinan. Beleza. Fica lá na área do cristal. Acho que fica aqui embaixo. Acho que fica aqui embaixo. Beleza. É só seguir adiante. Vamos seguindo. Eu deixo pra dar Buff lá na frente. Acho que é pra cá. Deixa eu ver. Exatamente. Beleza. Ele vai estar por aqui. Vamos se preparar aqui então. Se ele não estiver nessa área de cá. Ele vai estar na outra área. Espero que ele não esteja nessa área pequenininha ali. Que só dá acesso pelo outro caminho. Vamos. 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 Agora a gente tem que caçar ele. Ah, beleza. Se eu tiver que passar por ali... Ok, não tá pra cá. Vamos procurar ele. Ok, pode ser que esteja ali. É, pode ser que ele esteja naquele cantinho ali onde a gente só consegue passar por aqui. Ok. 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 Vamos ver. Ok. não é oi pochão aí é isso aí joga de espelha nele deixa eu ver aqui se pega alguma coisa a blind ou slow é só para vocês saberem se pega ou não agora o blind não sei vamos ver beleza então pega blind e slow sim só detonar ele beleza batalha fácil monstro também leva 46 né fica tranquilo beleza cara então eu vou estar voltando lá em jahara para a gente entregar essa hunt e a gente se encontra na próxima hunt que também vai ser lá no monte burmiseis beleza eu devia ter pego mas acabei esquecendo a gente vai voltar para burmiseis e a gente se encontra lá até daqui a pouco muito bem cá estou eu novamente a gente chegou aqui em burmiseis tá e a gente vai aí pegar mais uma hunt essa aí é uma hunt difícil monstro level 68 com 1 milhão 390 mil de hp fraco a raio a cep e a slow essa aí vai ser complicada tá com você que eu tenho que falar é isso aí é isso aí beleza bem esse monstro aqui galera é difícil mas a gente vai tentar ele ele fica localizado aqui em paramina rift tá não tem local exato para a aparição dele então eu vou dar uma procurada beleza e assim que eu encontrá-lo eu volto para mostrar para vocês aonde eu encontrei e quão difícil será essa batalha beleza galera voltei seguinte eu já encontrei ele e ele tem um esquema aqui para ele aparecer tá a gente acaba pegando a missão aqui em burmiseis nessa área aqui ok a gente vai descer vai chegar aqui em frozen gorge vai passar para a direita head of the silver floor vamos descer iceblown floor e depois a gente vai pegar esse caminho daqui ó daqui debaixo para a gente poder sair nessa área aqui ó caradine glacier daqui a gente vem para cá silver floor ends tá e ele vai ser encontrado bem aqui ele tá bem na minha frente ele não a mostra aqui no minimapa e a gente tem que detalhar ele nessa tempestade aí nessa nevasca tá ele é level 68 como eu disse 1.390.000 de hp fraco contra raio talvez pegue sep e slow é a primeira vez que eu lutar com ele então nunca lutei na minha vida com ele mas vamos ver o que vai dar eu sei que ele deve ser bem apelão então sem mais delongas vamos detonar ele aí eu tenho que tentar pegar o máximo possível do item que ele tem eu vou tentar pegar aí eu vou jogar ai pebble porra pegou um item podre eu vou tentar jogar aqui decoy no bush para ele atacar somente o bush a gente vai tentar jogar decoy aqui de qualquer maneira a gente vai tentar jogar decoy aqui de qualquer maneira aqui ele tem que ficar no bush isso ai isso ai agora o resto a gente faz isso ai agora o resto a gente faz isso ai agora o resto a gente faz até agora ninguém curou a a essa essa batalha aqui não tem jeito já demorada vou tentar jogar ai o slow nele pelo menos vamos com calma que a gente chega lá vamos com calma que a gente chega lá vamos com calma que a gente cerca o ao no no todo melhor com tem lá quem não haw O que é que o otimismo faz? O que é que a gente atribua? Esse é um antigo... É... O que é que a gente atribui? O que é que a gente atribui? Com certeza que a gente atribui. O que é que ele tira? Stop. Beleza, é Kronos. Vou controlar aqui a Ashe, que eu vou tirando os debuffs aí. Eu vou tirando os dedos. Enquanto isso o Bust tá lá, detonando. Detonando. Deixa eu pegar aqui o MP do Bust com o Siphon. Porque aí eu acabo enchendo o MP e ele não vai usar mesmo. E aí, vamos indo que estamos quase detonando. Deixa eu jogar o Slow aqui nele de novo. Deixa eu controlar a Fran aqui agora. Deixa eu jogar o Siphon. Novamente no Bust. A Fran tem um pouco de dificuldade de pegar a porcaria do MP do Bust. E agora, no fim das contas, a gente vai jogar aí um Berserker também no Reddus. Agora é só a gente ir curando. Aproveitando e fazendo essas hunts mais difíceis, justamente porque o Reddus tá aqui, então é mais um aí pra gente, pra ajudar, né, detonar o inimigo. Já tá no final mesmo? Vamos jogar aí uma magia. E é fraco contra a raio. Oh, acho que era 10 mil. Beleza, galera, conseguimos aí o Anel da Luz. Beleza, então derrotamos aí o Fafanir. Tá? Foi mais uma hunt aí completa. Difícil somente por causa do level. Mas, do level não, do HP dele, né, que demora. Mas até que ninguém morreu. Então foi sossegado. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Tá chegando aos 30 minutos. A gente vai fazer isso aí tudo depois. Então ficou faltando só a 27, a 39 e a 40. Que é a hunt falsa, a do Gigamesh e a do Diabolus. Que também é lá em Luzumag. A gente vai fazer essas aí depois da primeira parte, mais ou menos. Ou a segunda parte do Farol de Hidradorana. Então, galera, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você já for inscrito, ativa o sino para as notificações. Acesse aqui embaixo, na descrição do vídeo, mais descrições sobre o jogo. Página do Facebook, o Twitter. Tem algumas descrições importantes também. Não esquece aí. E a gente se vê no próximo vídeo com a continuação de Final Fantasy XII. Provavelmente a caminho aí de Hidradorana. Beleza? Então um abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!